Eu sou ostentador, gosto de gastar, gosto de tomar com as gatinhas, gosto de fazer minhas festinhas, isso é crime aonde? Aí vai e coloca um negócio de informação de quadrilho, pá, quadrilho com eles é em junho, isso que eu conheço, é quadrilho, o resto eu conheço, só da festa junina. O negócio é tomar minha chandonzinha, entendeu? Tomar minha cervejinha, meu whisky e curtir minha vida.